Marcelo Nilo. Senhora Presidente, primeiro lhe agradecer esse um minuto. Na realidade é para parabenizar o deputado Sargento Zidório, que foi meu colega por dois mandatos como deputado estadual, que disse alto e bom som que votou a reforma da Previdência no primeiro turno, mas que vai votar contrário, tendo em vista motivos explicados pelo mesmo na tribuna. Portanto, eu gostaria muito de parabenizar o deputado Sargento pela sua coragem, pela sua sensatez, sua seriedade de dizer que votou favorável e que agora vai votar contra essa reforma, que na realidade ela é muito perversa contra o trabalhador, contra aquele que tem salários até 2,4 salários mínimos. Portanto, senhor Presidente, eu parabenizo o deputado Sargento Zidório, que sempre fomos de palavra sério, que assumiu essa tribuna para dizer que mesmo votando no primeiro turno, que hoje ou amanhã votará contra essa reforma, eu acredito pela solicitação do seu povo. Muito obrigado, senhora Presidente.